Eu acho que há quem possa conciliar a política com sustentabilidade. Não é o caminho comum, mas é uma necessidade. Bom, a afirmação anterior diz respeito à política tal como é feita no Brasil, que é a do imediatismo. Normalmente quem tem visão de Estado já não é tão imediato. Você tem que pensar no que vai acontecer no futuro. E na medida que você tenha hoje mais pessoas pensando na sustentabilidade em geral, as pessoas dessa nova política devem também se incorporar a essa dimensão de mais longo prazo. Porque senão fica tudo numa politiquice. Você não aguenta nem ler o jornal, mas já sabe o que vai acontecer. Acusa um, acusa outro, cai um, cai outro, não sei o quê. E isso não leva a muita coisa. Não é que é possível pensar uma nova maneira de se fazer a política, é necessário. Então você tem que tornar possível o que é necessário. Por que é necessário? Porque tem mais gente informada, mais gente conectada, mais gente que está querendo participar. E a política não pode se restringir a um local específico, ao Congresso, ao partido. A política hoje é uma coisa mais ampla do cotidiano. Então é necessário. Não só como válvulas, são válvulas também, porque como a sociedade, as pessoas não sentem mais nos canais institucionalizados, nos partidos, no Congresso, que estão representados, procuram outros caminhos. Mas eles são mais do que válvulas, eles criam movimentos também. Acaba afetando o conjunto da política brasileira. Ainda no Brasil, não é tanto assim, mas em muitas partes do mundo, veja o que aconteceu no mundo árabe, a verdadeira política foi para a rua, foi para os comícios, através do quê? Dos canais de comunicação da rede social. Então acho que crescentemente a política vai ter que se entrelaçar com essas redes. Olha, a Plataforma Democrática foi uma iniciativa nossa com o Instituto do Rio de Janeiro, o professor Eldenstein também, que é no sentido do seguinte, intercomunicar pessoas que se preocupam com a democracia na América Latina. Então você tem várias instituições, revistas, pesquisas, então você tem aí um caminho de conversa. Isso já tem, eu não sei dizer, mas são milhares de pessoas que estão linkadas a essa plataforma. E se publicam também trabalhos, toda discussão sobre democracia na América Latina, essa plataforma tenta, digamos, sumarizar e apresentar, e quanto mais gente for incluída nela, melhor. Eu tenho um Lulinha, que eu ganhei do autor do Lulinha, que fez aquela brincadeira com o Lula, e eu acho que ele deve ser sempre tolerante. Quer dizer, o Lula existe, o Lula fez um som de coisa, eu posso concordar com uma, com outra não e tal, mas eu tenho respeito.